Alô? Tudo bem? Aham? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola você, só que já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar, certo, 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 certo Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, tá com outro contatinho